Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, estamos aqui no meio do manguezal. Não sei nem o que falar, né? O Patrick está lá para o outro lado. Está comigo aqui o Raul, o homem do balde. Só o caranguejo não está fácil, não. Peguei dois, não foi tão grande assim, também não é tão pequeno. Tem muita toca de caranguejo, gente, mas as tocas tão grandes, mas quando a mão chegar nele lá, os caranguejos ficam pequenos. É assim, a gente vai fazer um cozido aí no meio do mangue. Não é inédito, mas faz, tem que não fazia isso, né? Fazer o caranguejo no meio do manguezal. Também tem o pessoal ali, depois eu apresentei para vocês, o Patrick está chegando ali de novo. Muita raiz, não está fácil. Não está querendo correr. Corra. Está difícil, está difícil, está difícil. E agora, e agora, e agora, o passe dessa vida sem caranguejo. Não dá, olha para mim. Eu te quero, estou aceita. Está filmando, eu estou cantando. Peraí, dá direito de autorar, hein? Só topei nesse aqui, mas é pequeno. Só para vocês terem noção, vou tirar aqui para mostrar para vocês. Está arranhando demais aqui. Vou mostrar para vocês. Olha, está pequenininho, mano. Está tomando bom, porque você quer a pequenininha. Só porque eu estava com a mão na presa dele. Eu pensei que era o casco, mas o ramon. O tamanho disso? Caramba. Olha aí só. Pegamos três. Não é filhote não, viu? Já falei para vocês a espécie dele. Não para o outro lado, porque aqui está bem difícil. Está bem difícil. Agora está mais difícil que ele é de novo. Vem. 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 Só porque como a lama está bem dura, eu puxo ele e parece que a lama está sugando ele de volta. Essa aqui já veio maior, gente. Dá uma lavada assim para mostrar. Olha isso. Só o caranguejo é uma delícia. Para quem gosta de caranguejo, tem pessoas que dizem assim, eu prefiro siri. Eu mesmo prefiro caranguejo, mas siri é muito bom. Então, para quem gosta, é uma delícia. Agora um dos melhores maridos que o pessoal gosta, claro, primeiro lugar sempre é camarão. Aí segundo caranguejo, para mim, terceiro, sururu. Brincão, siri. Tiramos quatro. Tiramos quatro. Quatro? Quatro. Eu peguei um grande equipe. pegou não já deve tomar isso aqui pegou como esse aqui quer comprar tô vendo a nem mostrei peraí pessoal caranguejo maior como é que eu não vou mostrar pessoal esse aqui é um dos maiores que ainda vou pegar o tamanho só te dar uma alegria contada um pouco caranguejo que a gente consegue pegar dá uma alegria é não raul é só hoje o raul tá meio triste não vou contar a história pela forma de deixar ainda não posso contar não tá vendo aí jordelli e só hoje uma presença ilustre aí do pessoal do vem com a luz jordelli no zélia pessoal a gente veio contra eles aqui por acaso mas já pode não tirar aqui perto deles nem empatar eles tirou quantos aí só tira de quatro para cima uau pessoal com toda dificuldade mas tá vindo é ron pega aqui pega aqui pega aqui o que é que eu tenho caranguejo tá muito pequena e do matoca de caranguejo bem grande, olha o tamanho dele só o caranguejo está tão difícil de tirar está fundo, esse aqui é um mangue diferente, está muito seco vamos lá bater mais areia aqui outra coisa os braços estão exaustos as cabeças estão caçadas ai, vamos tentar, vamos tentar pegar mais uns dois, pegamos uns 10 já uns 10 ai, vamos fazer o preparo, pessoal a gente vai fazer o preparo simples está vindo chuva, vocês perceberam que está muito escuro se chover a gente vai tentar fazer o máximo embaixo da sombrinha mas se não der, a gente vai tentar o máximo vai ficar uma aventura massa só tem caranguejo pequeno, só toca pequeno vamos andar, vamos andar, vamos andar vamos andar, vamos andar olha o tamanho é o filhotinho de mar, te bora, te bora lava no caranguejo ai cadê o caranguejo raú? traga Só não lavar o caramba de estraga aqui, ixi, quase no meu outro, viu? Acho que riscou a minha bochecha, ó, ixi. Dá pra pegar tudo, meu amor de aratão. É um Scrab, né? Scramble! Bora, meu filho, traga! Ih, tá, tem uma rede apoiada ali, eu não vi. Essa é bem porra do espeto. Ótimo! Traga logo meu filho! Vai, pessoal, fofinho! Parece um ursinho, meu Deus! É pincel, essa pistola no futuro. Pessoal, acabei de limpar aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui é um ambiente até bonito. Um corrigozinho no meio do garapé. Agora, na frente da ponte. Vamos parar a fita com a agulha. E aí? É isso aí? Um corrigo. Gente só, não tirou mais caranguejo Caranguejo também não está tão grande Porque está difícil Quando dá Você sabe que a gente vai até o final Agora quando não dá, meu irmão, não adianta Quem é tirador de caranguejo sabe Tem lugares que tem muito caranguejo, caranguejo grande Só que onde a gente mora já ficou um lugar muito tirado Hoje nem tanto Quanto mais, para achar caranguejo grande é meio difícil Então a gente leva os caranguejos médios Cadê a sábio? Vai faltar lá Pessoal, bem simples e fácil Vai me desculpando aí A ligeireza, porque não adiantava a gente estar insistindo E olha que o vídeo eu corto, viu gente Na edição o filme está sendo cortado Meti muita mão de buraco sem trazer nada Mas é assim mesmo, é aventura A gente não é nada combinado Ai, fumaça nos meus olhos Mas que bom, está ótimo A camalhinha aqui vai dar mais equilíbrio E também para preparar mais rápido Pessoal, como vocês puderam ver no começo do vídeo Está tirando caranguejo Eu tirei 14, o Patrick tirou 2 Fez 16 Está ali no fogo Aqui do lado aí, o pessoal do Vem com a Lu Aí, Jordélio Pessoal, se puder fazer vaquinha para cortar uma barba A vaquinha para cortar cabelo Não, o cabelo é outra vaquinha O cabelo é mais caro Uma barba aí Eu não vou mentir não Não vou deixar minha barba crescer mais não Na verdade, minha barba é grã em todo tempo Mas, para ficar aquele oção Só para na hora de gravar o filme Não fazer um filme, nem as Panteras Cor-de-Rosa É o autor dele com filme, rapaz Então, puxa saco Pois é, pessoal Aqui, vamos fazer o caranguejo temperado, né? É E vamos fazer caranguejo temperado Porque, gente, mulher sempre é mais delicada Pode fazer tudo bem direitinho O homem já é mais bruto, pelo menos eu sou Mas tem o Patrick ali, vai fazer o caranguejo como? Com sal Temperado com sal, gente Isso aí é inédito, né? Pessoal, faz com água e o sal Pessoal, caranguejo na água e no sal é tão gostoso Por isso que a gente faz Já queremos para vocês experimentarem E ver coisas boas Mas o próximo vai fazer uma caranguejada Bem temperada E no próximo vai ser um vídeo mais comprido Pessoal, prometi um acampamento Não vai ser um acampamento Porque o Igor vai ter que sair com a gata, né? O Raul também vai sair com a gata dele De namorado atrasado Aí a galera vai sacando com a sua gatinha Então, vamos gravar o dia todo Vai ser um vídeo aí de no mínimo 50 minutos Então, pode esperar que amanhã é bacana Pessoal, guarda um ponto Tirando a fumaça Dá demais Gente, olha Olha a qualidade desse preparo Ai, peraí Tá queimando minha mão Peraí, gente Não é isso Caralho, cara Isso aqui Isso aqui é o maior A gente pegou Só sobrou a fumaça E o vácuo traz a fumaça Só para a nossa cara Ah, vai ficar bem curvidinha As perninhas vão soltar Que é uma beleza Já, já vai estar no quarto Galera, já esperando a gente Olha o pessoal gravando ali Vocês querem ver o bastidor Quando vocês assistirem o canal deles É assim que é gravado Só observando Perna cruzada Sapatinho da Rapunzel O Patrick ali só vendo também o movimento O pessoal disse que gosta Quando eu faço entrevista com o Pazão 31 Peraí, ele tá observando Ele já fazendo entrevista com ele Pode agora? Vem aqui, vim pinho Vem aqui, vim pinho Vem aqui Vem falar Fica com a cara Sabe essa? Ah, o pessoal quer saber O teu coração tem dono? Tem É mesmo Você pode falar a primeira Primeira A primeira letra do nome dela L É, não acredito É mesmo L de lambada Tá passando pelo lambada Irmão da Miquita Tá vendo aí, pessoal? Sempre a entrevista é boa Agora L Quem é você que conversa com a letra L Ela assiste a gente assim? É mesmo? Olha aí Deu uma chance pro meu amigo Gente, olha aí Tão fofinho Peça um sim Um derivante Pô, mamutizinho Pois é Pense no cara, gente boa Educado Respeitador Trabalhador Raul é trabalhador Aqui no canal O pessoal O cara só carrega o balde Pessoal Somos três Um de nós tem que carregar o balde Então Como o Raul já é experiente Então ele carrega Tá aí, ó Apaixonado E botei fé O amor está no ar Vai sair com ela amanhã, né? Claro O amor está no ar, gente Olha ali, ó Pra cá, Igor O amor está no ar também Ixi Isso é lindo demais Isso é bonito Vou ter fé Tá na hora, Raul Tá passando já É, sim Aqui, ó Aqui, ó Segura só do nada aí, velho O vapor vai bem mesmo Não, esquece friar aqui, não O vapor só der certo Aí, pessoal Demorou um pouquinho Só não vou me servir primeiro, não Porque o pessoal está me chamando de egoísta O pessoal está muito quente, não é brincadeira Muito, muito, muito quente Vai pra lá, pra aquela tampa pra mim Ou tu vier buscar pra tu Pega os prontinhos Tem por aí Tá tampinha a panela Faça a favor, meu filho Raulzão Rapaz, ó Estamos adiantando aqui O pessoal Ainda estão Agora que ele é bem temperado Obrigado, Raul O caranguejo está gostoso Falei pra vocês O caranguejo está gostoso O caranguejo está tão bom É um pouquinho soço, né Eu botei pouco sal Porque estava assim, cheio de sal Sempre uma delícia Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Foi um vídeo simples Mas também com um pouquinho de dificuldade O caranguejo estava bem fundo O braço arranha mesmo, gente O pessoal está com essa filha Que vai fazer quase um ano Peguei no interior Já faço parte da minha vida Aniversário dela é depois de amanhã Pessoal, agradecer aqui A companhia dos meus amigos aí Do Vem com a Lu Não para de comer Jardelli E do Velho A Velho pegou mais canais Que a gente Para você ver Muito obrigado Que Deus nos abençoe Até a próxima Tchau 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 Tchau